E aí galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, é para ajudar os amigos aí que pediram para eu dar uma pincelada aqui nas funções que tem aqui ó Dentro das corretoras né, a função limite, a ordem de mercado né, a make order e a stop limit Pessoal, vou tentar passar para vocês aqui, eu também sou iniciante, também estou começando agora Mas eu estudei e eu entendi como que funciona aqui essas funções E eu vou tentar passar para vocês aqui da melhor forma possível, como que funciona cada uma delas tá pessoal Então deixa teu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, assiste os nossos vídeos aqui, os meus vídeos aqui E também dá teu like que você vai aprender legal aqui essas funções e como compra, como venda, como vende aí nas corretoras Então vamos lá pessoal, olha só pessoal, a corretora que eu vou utilizar hoje aqui ó, é a Binance tá Tem link aqui na descrição da Binance, da Gate.io, da Huobi, tem da Cucom E você se inscreve aí, uma delas aí, para você estar utilizando essas funções aqui dentro da corretora Tanto para, tanto para, de ajudar nas compras, como lhe ajudar nas vendas, na proteção de capital Porque a gente sabe que esse mercado aqui varia muito, então você precisa se proteger né Então vamos lá pessoal, ó, aqui dentro pessoal, essa função aqui fica dentro aqui ó, trade clássico tá Então aqui ó, dentro da Binance, é onde você faz as compras né, das moedas Então pessoal, vamos descer até aqui ó, para a gente entender como que funcionam essas funções ó Vamos para a função limite É a primeira função, pessoal, ela sempre vai ter limite na compra e limite na venda tá Então as duas ó, ordem de mercado, make order, vai ter na compra e vai ter na venda Stop limit, vai ter na compra e vai ter na venda Eu vou tentar dar uma pincelada nos dois tá Então vamos lá pessoal Ordem limit na compra O que que significa isso? Significa o seguinte pessoal, vamos dizer que você tem 10 mil reais Tá, e aí você não tem como comprar esses 10 mil reais de uma vez O que que você faz? Você cria uma ordem limite Ó, o valor hoje tá aqui ó, em 47,643 E aí o que que você quer? Você quer que ele faça uma compra até 48 mil reais Tá, então o que que significa isso aqui ó Você tá dizendo aqui pro sistema Que você quer pegar todos os seus USDTs aqui Todos os seus bitcoins aqui O que que você tem aqui dentro E você quer que ele faça uma compra até atingir 48 mil Que ele comece aqui nos 47 E aí vá fazendo compras fracionadas até 48 mil É o limite que você aceita A mais que isso você não quer comprar Você quer comprar só até 48 mil no máximo Tá bom? Então é assim que você faz, tá? Você tem 10 mil reais E você quer usar a ordem limite Pra comprar esses 10 mil reais Só que você só aceita comprar até 48 mil Vamos dizer aqui ó, tá 47,500 Então você pode dizer Não, eu aceito comprar até 47,600 Você colocou um limite aqui de compra, tá pessoal? Você criou um limite Não aceita a mais que isso É até esse limite e pronto Vocês entenderam, pessoal? É assim que funciona a ordem limite, tá pessoal? Então você criou um limite pra compra, tá pessoal? Aqui foi pra compra Você pode criar um limite pra venda, tá pessoal? Então o que que você faz aqui, ó? Você vai criar um limite Eu quero ficar nessa compra aqui Até o limite de 46 mil Tá? Tá em 47,500 Mas eu quero vender Até 46 mil A 45,900 Eu não quero vender Eu quero que vá vendendo Tá? Vai vendendo Vendendo, vendendo, vendendo Até chegar ao ponto de 46 mil Tá? Se você criar isso aqui, ó Ou você pode falar 47 Tá em 47,573 Tá pessoal? E aí o que que você faz? Você cria uma venda até 47 47,474 Ó 47,500 Você cria uma ordem limite aqui, ó Eu aceito vender até 47,400 A mais que A menos que isso Eu não aceito Então o que que vai acontecer aqui Quando você criar essa ordem aqui, ó Eu quero vender todos os meus bitcoins Aqui, ó Tá? Até 47,400 O que que ele vai fazer? Ele vai pegar os vendedores que tem aqui no book 47,500 47,499 47,430 Até dar 47,400 Viu pessoal? Então é assim que funciona Você cria um limite Até onde você quer que ele vá vendendo E aqui você cria um limite Até onde quer que você vá Até onde você quer que ele vá comprando Certo? Certo? Eu espero que tenha ficado claro, pessoal Mas se atente, pessoal Após você criar essa ordem limite aqui, ó Você criar uma ordem limite aqui Ele vai comprando um pouquinho de cada vendedor Até chegar nesse alvo aqui, tá? Pessoal Que você colocou Então o alvo que você colocar Vai ser o alvo Que ele vai comprando fracionado Tá? Tanto pra cima Quanto pra baixo Até chegar neste valor Então esse valor aqui, ó Tanto de compra Como de venda É o valor que você vai Bater o martelo Pra que o sistema vá comprando pra você Certo? Então é uma ordem limite Você colocou um limite Pra ele ir comprando Até bater esse valor Ou pra venda também, tá pessoal? Você pode criar uma ordem limite Pra venda Então vamos para a segunda Que é a ordem de mercado Essa aqui é a mais tranquila, né pessoal? Essa aqui não tem o que O que você Como eu posso falar Essa aqui não tem o que fazer Ela vai executar No momento que você colocar aqui, ó Tanto a compra como a venda Você Tá com pressa O bitcoin tá caindo Que nem um louco aí Você Ah Eu quero vender meus bitcoin agora Nesse exato momento Eu não quero criar ordem Eu não quero nada Então essa é a melhor opção, viu? Ordem de mercado Você vai colocar aqui pra venda Ele vai vender Nesse exato momento aqui Que você clicar em vender, viu? Nessa ordem aqui, ó Ordem de mercado Ele vai pegar qualquer ordem Que tiver aqui, ó Qualquer vendedor E vai, pô, vai executar sua venda Também na compra Você vai colocar aqui, ó Ele vai pegar o valor Que tá atual Qualquer um desses vendedores aqui, ó E vai executar sua compra E na venda Ele vai pegar qualquer um desses vendedores aqui, ó Quando você estiver vendendo Ele vai pegar qualquer um dos compradores aqui, ó O book de compra De compradores E o book de vendedores Então quando você clicar aqui em vender Ele vai pegar qualquer um, tá, pessoal? Qualquer um desses aqui Tanto pra baixo Quanto pra cima E vai executar a sua venda E o de compra Ele vai pegar qualquer um desses vendedores aqui Que tá no momento E vai executar a sua compra Vai ser executada no exato momento, tá, pessoal? Não vem pra book Não vem pra nada Já vai ser executado Então pra você que quer comprar e vender No exato momento Essa é a melhor ordem, tá? Se você não quer criar ordens aqui Pra ficar aguardando ser executada Então Ordem mercado é executada no mesmo momento, tá? Porque ela pega o preço exato do mercado E executa Tanto pra compra Quanto pra venda, tá, pessoal? Então Essa é a ordem mercado E a stop limit, pessoal? Aqui, pessoal É... O que que você vai fazer aqui, ó? Ó Vocês podem escolher na stop limit Stop limit e stop ouco Eu vou dar uma resumida aqui, ó No stop limit Primeiro Aqui, ó Uma ordem stop limit O preço está esse aqui, ó Você clica aqui, ó Vamos colocar aqui E vamos clicar aqui, ó Pronto, ó Tá 47,654 Um exemplo, tá, pessoal? E aí Você quer Que esse seja o limite, tá? O limite da compra E aqui Você pode colocar o valor Que você quer, ó Até... A compra até 47,700 Tá, pessoal? E o limite aqui, pessoal? E o limite aqui, pessoal Você pode colocar até 47,800 Vocês entenderam? Ó Ele vai Ativar a sua compra aqui Em 47,700 Ele vai ativar aqui o... Ele vai ativar o gatilho Ele vai criar um gatilho em 47,700 E até 47,800 Ele executa a compra Ele fica dentro desse range aqui, tá, pessoal? E aí você diz a quantia que você quer que ele compre pra você, tá? Então Você viu lá, ó Viu aqui o Bitcoin 47,605 Aí você diz, não Vou fazer o seguinte Se ele chegar em 47,700 Eu quero que ele ative E ele compre até 47,800 Então Dentro desse intervalo aqui, ó Ele vai executar a sua compra, tá, pessoal? Você criou um limite Mas aqui você pode colocar aqui 47,700 também, ó Tá? Você pode colocar o mesmo valor Vocês entenderam? Então Aqui você vai especificar O... O... O range aí O... O intervalo De onde você aceita Que ele faça a compra Tá? Você pode colocar aqui, ó 47,700, né? Quando ele chegar em 47,700 47,700 Ele... Ele ativa o gatilho, né? Ele ativa o gatilho E aí até 50 mil É... Você quer que ele execute a compra, tá? Então Aqui dentro Ele vai ver os vendedores aqui, ó Os vendedores E vai executar a sua compra Se você colocar Igual aqui, pessoal, ó 47,700 Aqui, ó Igual nos dois Pode ser que Como suba muito rápido Ele pule A sua... A sua compra Então É... Sempre deixe Um intervalozinho, tá, pessoal? Pra não correr o risco Tanto na compra Quanto na venda De ele pular a sua ordem, tá? Então É assim que funciona O stop limit, tá, pessoal? Você criou um limite Um limite aqui, tá? Pra... Para o stop Tanto pra compra Agora vamos aqui pra venda Ó Você comprou em... 47... Tá aqui, ó Você comprou em 47 578 mil Você comprou Os seus bitcoins agora Certo? E aí O que você quer? Você quer se proteger Claro, né? Vamos dizer que Comece a cair Você vai colocar aqui Não Eu quero vender Quando ele bater 45 Se ele cair Eu comprei aqui, ó 47 Aí eu vou dormir, né? Mas eu vou colocar Um stop aqui, tá, pessoal? Vou colocar um stop Vou criar um stop Ó Eu quero que o Sistema aqui É... Eu comprei Em 47 500 Mas eu quero que Se chegar em 47 E 500 Ele venda pra mim É isso que eu tô dizendo Aqui pro sistema Aqui eu comprei Em 47 Em 600 47, 700 Beleza Mas se ele começar a cair Eu quero que ele venda Em 47 E 500 Essa é a minha condição Aqui do stop Tá, pessoal? E aí aqui A sacada, pessoal Nunca deixe assim, ó Pode ser que pegue Mas se ele cair muito rápido Ele pode pular Então você tem que deixar aqui Tipo assim, ó 47, 400 Tá, pra quê? Pra que ele não pule A sua ordem Porque pode ser que ele despenque De uma vez E aí Ele pule a sua ordem Então se você deixar aqui Um... Um... Um intervalozinho aqui Dificilmente ele vai pular Tá, pessoal? Então você atente a isso, tá? Pra ele não pular A sua ordem Coloque 47, 400 47, 500 Então o que vai acontecer aqui, ó Quando ele bater 47, 500 Ele vai ativar A sua... A sua escolha aqui O seu gatilho E até aqui, ó 47, 400 Ele executa Então entre esses dois valores aqui Ele vai executar a sua venda Então é mais difícil De ele pular a sua ordem, tá? Se ele cair Bruscamente aí De uma vez É... Você evita de... Que a sua ordem Pule aqui Então é assim, pessoal Que você cria um stop, tá? Pra se proteger Então... É... Vamos... É... Imaginar que Você participa de um grupo de sinais aí Aí o grupo de sinais Falou pra você comprar aqui Em 47, 700 E pra você criar um stop Stop em 42 42 mil Aí você faz isso aqui, ó Você cria um stop em 42 Aí você coloca aqui, ó 41, 900 Você sempre deixa assim um intervalo Pra quê? Pra que não pule a sua ordem Tá, pessoal? Então é assim que você vai... É assim que funciona os stops aí Quando a pessoa fala pra você criar um stop, tá? Se você vir alguém falando assim, ó Sempre deixa um stop Stop pra lhe proteger É isso aqui, tá, pessoal? Stop é isso aqui, ó Você vai colocar um... 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 Um gatilho aqui Pra que Se por acaso Caia muito Você execute a sua venda, tá? E você não perca muita grana E você não perca muita grana E aqui também pra compra Tá? Você pode criar pra compra também Tá em 47, 600 Você diz, não, eu quero que ele quando chegar em 48 mil Até 48 mil e 100 Ele compre pra mim Eu quero que ele faça uma compra pra mim, tá? Se ele subir E bater nesse valor aqui Eu quero que ele execute uma compra Tá? Então é assim, pessoal Que você usa A função stop limit, tá? E agora, pessoal A Oco Como que funciona a Oco? Pessoal, eu gosto bastante da opção Oco, tá? É... Porque nessa opção aqui Você pode criar Uma... Deixa eu ver aqui Como eu posso explicar pra vocês Aqui nessa opção Você pode criar Uma função de compra E uma função de venda Na mesma... Na mesma... Na mesma função, pessoal Tá? Você pode criar uma compra E uma venda Na mesma função É aqui Na Oco, tá? Como é que funciona isso aqui? Aqui, pessoal Ó... Deixa eu imaginar aqui Na compra Na compra Você pode colocar O valor que tá Ó... Na compra Vamos colocar aqui na compra Tá em 47? Coloca aqui 48 mil Na compra Eu vou criar uma ordem Oco Aqui, ó Pra compra Eu quero que ela compre De 48 mil Tá? 48 mil Pronto 48 mil Até o limite De 48 e 200 Se ele vier até 48 mil 48 mil 48 mil É... 47 mil 47 mil 47 mil Pronto Aqui, ó... 47 mil 9 mil Stop 48 mil Pronto Vamos ver se vocês entenderam aqui Pessoal Aí você diz a quantidade Aqui, tá? A quantidade É você quem escolhe Mas aí eu quero que vocês entendam Isso aqui, ó Eu quero que Quando ele bater Aqui, ó Se ele subir Bater em 48 ele ativa o gatilho imagina que é uma tomada de acender a lâmpada da sua casa então quando você cria aqui esse gatilho eu quero que quando chegar em 48 mil ele ligue e até 48 mil e 100 ele execute então entre esse range aqui pessoal ele faça uma compra e também se ele vir e mudar a trajetória e cair, se desvalorizar de 48 mil até 47, 900 ele execute também a compra tá? então tanto se subir quanto se descer eu quero que ele faça essa compra pra mim vocês entenderam aí pessoal? eu sei que é meio confuso pra quem tá iniciando eu também fiquei meio perdido aqui mas é isso pessoal você diz o preço aí você aqui diz quanto até acima desse preço ele compre e quanto até abaixo desse preço ele execute a compra tá? então é aqui ó aqui é o gatilho e aqui é o limite e aqui pra cima o stop aqui é o limite pra cima e o limite pra baixo tá? então aqui é o gatilho limite pra cima limite pra baixo e aqui é a quantidade que você quer executar e aqui na venda pessoal aqui na venda como que funciona essa função aqui é... na venda você fez a compra né? comprei em 48 mil aqui ó fiz a compra tá? tô com a minha compra aqui em 48 mil comprei em 48 mil aí aqui pessoal na venda você vai fazer o seguinte ó eu quero que se bater 49 mil ele venda pra mim mas se ele não for pra 49 mil e comece a cair eu quero que em 46 mil ele venda e aqui pessoal você coloca um limite pra não pular o seu o seu o seu stop você pode colocar 45 990 vocês entenderam aqui pessoal ó se ele chegar em 48 mil ele executa a venda se ele chegar em 47 mil eu quero que ele crie um stop então aqui ó pessoal tem que ser até 46,990 vocês entenderam aqui a a sacada pessoal você cria uma ordem de venda pra cima se bater o o limite que você quer e você cria um stop caso comece a cair tá pessoal isso aqui eu uso muito nos grupos de sinais tá pessoal porque o grupo de sinal ele manda é você comprar né no preço você compra no preço que tá aqui ele informa um preço 47,600 você comprou em 47,600 aí o grupo de sinal ele sempre fala é vender em 48 e criar um stop pra te proteger caso comece a cair certo pessoal então você cria duas duas funções dentro de uma de uma ordem aqui você diz assim ó se chegar em 48,000 tá em 47,500 se chegar em 48,000 eu quero que execute a minha a minha venda mas se der errado der ruim e o comece a cair do nada aqui eu quero que em 47 ele execute a venda até 46,900 por que que você não vai colocar aqui 47 uma dica minha tá pessoal por que porque se ele cai bruscamente de uma vez pode ser que ele pule o seu stop então você sempre deixe um intervalo aí ó 46,900 tá 46,900 pra que pra que ele não pule o seu stop então entre esse intervalo de 47,000 e 46,900 dá 100 né então entre esse intervalo aqui alguma pessoa vai estar vendendo e ele vai executar a sua a sua venda ou coloque mais né pra não correr o risco então aí eu falo porque eu já no início eu fazia isso pessoal né por falta de experiência eu fazia isso aqui ó o que que acontecia quando caía de uma vez ele pulava o meu stop e aí eu ficava com a bomba na mão por que porque eu tava com prejuízo né ele não executou a minha venda então o que que eu aprendi eu sempre deixo um intervalo pra não correr o risco de ninguém pegar a minha ordem aqui tá então alguém vai ter uma ordem entre esses valores aqui pessoal então é assim que funciona pessoal tenta usar o sistema aqui vai brincando ó deixa eu ver aqui se no google a gente pode colocar aqui exemplos de de como é que fala de sinais né exemplos de exemplos de sinal de grupo de sinal colocar aqui ver se aparece algum aqui pra gente dar uma pra vocês entenderem um pouco melhor deixa eu ver se tem alguma imagem aqui pessoal aqui não apareceu nada deixa eu colocar aqui nada que é o que eu participo pode ser que apareça algum aqui não não aparece não não aparece opa tem um aqui mas não não é não é isso não deixa eu ver aqui deixa eu ver esse aqui pessoal se dá pra gente ter uma ideia aqui pra me mostrar pra vocês ob aqui é só que é de como é que fala moedas fiat né não é de bitcoin caraca deixa eu ver isso aqui criptomaníaco aqui pessoal ó ó vocês podem ver aqui ó tem a opção de compra né vocês vão comprar nesse valor aqui ó e aí o alvo aqui ó e aqui mais embaixo com certeza tinha um stop pessoal pra executar o stop tá tinha um stop só que não não vai aparecer aqui caraca deixa eu ver aqui exemplos grupos sinal bit nada é porque meu telegram não tá abrindo senão ia mostrar pra vocês exemplos grupo de sinal bitcoin bitcoin vamos ver aqui caraca não tem mais como é que pode não tem um sinal aqui opa aqui é euro também não tem não deixa eu ver aqui aqui pessoal ó tá aqui ó aqui vai dar pra vocês entender o que eu tô falando criptomoeda ganho eu não sei nem o que que é isso aqui pessoal não tô indicando compra disso aqui tá não sei nem o que que é isso aqui só tô pegando aqui pra vocês terem uma ideia de como que funciona aqui os sinais aqui ó tá aqui ó ó alto risco curto prazo tá pessoal ó alerta CVC BTC né você ia aqui você ia comprar e afetuar a compra né do sinal aqui ó entre esse valor e esse você ia efetuar a compra e aqui pessoal primeiro alvo aí o primeiro alvo é você ia colocar aqui ó o primeiro alvo até aí você colocava um intervalo aqui ó tá pra não pular o seu stop vamos dar um exemplo aqui ó é 00030 né você ia colocar aqui ó o preço que você quer que execute 00030 era 30 aqui 2030 você ia colocar aqui ó 20 é 2030 o valor pra ativar o gatilho até 2031 2031 e se desse merda onde é que tá o stop aqui ó o stop 2031 o stop tá aqui ó 1790 ó vocês tão vendo aqui ó todos os grupos de sinais eles mandam o stop de proteção ó então você ia vir aqui ó e colocava aqui ó 1790 tá então ele ia executar a venda aqui ó nesse intervalo e se desse ruim ele vinha aqui no limite e executava a venda então né pra venda pra compra né aqui pra você fazer a venda do bateu o primeiro alvo ó ó bateu o primeiro alvo eu quero que bateu o primeiro alvo aqui ele venda pra mim mas se começar a cair deu ruim ele me proteja aqui ó o stop ó vocês tão vendo aqui ó todos os aqui ó outro aqui outro sinal aqui ó compra e venda você vai fazer a compra né você pode até fazer essa compra aqui a mercado no momento que você recebe o sinal você vem e faz a compra a mercado desse desse preço aqui ó você vê se tá dentro desse preço aqui o valor tá e aí você executa a compra aí você vai configurar aqui a venda e o stop que é isso aqui ó ó nesse caso aqui ó eu quero que o primeiro alvo aí você vê qual o alvo que você quer fazer a venda tá você sempre vai receber assim quatro alvos três alvos você vai fazendo aí o seu alvo 46 e aqui tá em 46.00 você vem aqui ó eu quero que em 46.00 ele faça a venda até aí aqui você pode colocar 46.01 pra não pular a sua venda subiu demais aqui você pode colocar 46.00 tá se você quiser é bem difícil ele pular uma venda mas pode correr o risco ele subir de uma vez ele pode pular então você coloca aqui ó 46.01 ou 45.00 ou 45.09 né que é bem próximo aqui ó 45.90 já tá quase do lado do 46 então pra não pular a sua venda você faz isso aqui ó e aí tá mas não subiu começou foi a cair cadê o stop vamos ver o stop aqui ó o stop tá em 38.30 aí você vem aqui e cria um stopzinho ó 38.30 então aqui nessa função oco você criou uma uma nessa na hora que você criar isso aqui ó ele vai criar uma função aqui embaixo que se ele bater 46 ele venda e se der ruim começa a cair quando chegar em 38.30 ele execute a venda pra você não perder todo o seu capital então pessoal é eu sei que o vídeo ficou meio comprido aí mas eu espero ter ajudado vocês ter clareado se não clareou deixa aqui o comentário aqui e eu vou tentando ajudar vocês na medida do possível tá pessoal então pessoal um forte abraço fiquem com Deus e tchau tchau fui tchau 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 tchau